Então galera, estamos com mais um episódio aqui do Empreendendo no Reino. Eu sou o André Mello. Novamente a gente tá aqui com o Gabriel Teixeira. E aí gente, beleza? A gente tá aqui hoje com o Denis Coelho. A gente queria tentar apresentar ele pra vocês, mas ele faz tanta coisa aqui que eu acho melhor ele falar. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Denis. Eu sou diretor de criação na Big Wave Media, que é uma agência de publicidade pertencente ao grupo Dunamis Movement. E onde eu também sou o COO, que é o chefe de operações. E também sou o responsável pela parte de comunicação da Igreja Monticião. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Que legal, cara. Prazer é nosso. E até pra entender, né, como você chegou a ser esse cara que chuta com a direita, com a esquerda, escanteio, cabeceia e tal. Cara, como foi seu início de carreira desde quando você visualiza entrar nessa área de criação? Eu comecei fazendo letras e design, porque na época eu tava em dúvida entre fazer arquitetura, engenharia, direito, coisas super parecidas. Super parecidas. Comprar uma baixa. E aí eu falei, bom, deixa eu fazer uma coisa que tem a ver com artes e não envolve cálculo. Então eu tirei a arquitetura do negócio. Não me imaginei lendo pro resto da minha vida, então eu cortei direito. E aí eu falei, bom, letras é uma coisa que eu posso fazer o resto da minha vida, dar aula. Minha família inteira é professora de inglês. Eu tenho irmãos americanos, tem esse background, era muito legal na minha família. E aí eu decidi fazer design pela parte artística. Basicamente minha mãe é uma artista plástica. Meu pai tem um... ele é pastor, mas ele tem a cabeça de engenheiro, que é o que ele se formou. E eu sempre nasci com essa dicotomia, assim. Eu amo artes, mas eu sou muito também racional e lógico. Então basicamente eu fiz uma faculdade de cada um. Desencadei de letras no segundo semestre. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Que viagem. Mas me apaixonei por design. Assim, desde o primeiro semestre, a questão de como as coisas são explicadas. E você ter o controle de como as pessoas vão sentir. Que legal. A parte visual, a questão de comunicação versus emissor e receptor. Eu me apaixonei por isso de cara. Então eu sou formado em design, originalmente. E desde o meu segundo semestre eu já comecei a estagiar em diferentes áreas. Fiz estagem de embalagens, fiz estagem de estudo de criação, agente de publicidade. E antes de eu me formar, eu fui contratado pela Willow Creek. A associação Willow Creek, ela tinha um escritório grande aqui no Brasil. Que legal. E eles faziam toda a produção do Leadership Summit aqui no Brasil. E aí eu era o diretor de comunicação deles. A gente começou a fazer no Brasil, foi expandindo e chegou um ponto onde a gente cuidava de toda a parte do mundo inteiro. Tirando Chicago, que é onde a sede. Então Chicago criava a sua comunicação e a gente expandia para o resto do mundo inteiro. Essa foi a sua primeira experiência profissional, de fato? Eu fiz alguns estágios antes, mas como contratado mesmo, vamos dizer, um designer júnior, foi a minha primeira experiência. E de lá eu trabalhei, eu vi que tinha um potencial muito grande do mercado na época, ele estava se desenvolvendo ainda, as igrejas estavam descobrindo a comunicação. Isso era em que ano, mais ou menos? Isso era em 2000 e pouquinho, 2005, 2006. Então eu saí da Willow e abri uma agência, que era a Double Design, e comecei a fazer frila para muita gente. Para muita igreja, principalmente. E tinha um mercado gigante, exatamente. Eu tinha muito contato, muito know-how. Entendi um pouco do drama, que é o pastor tentar falar o que ele quer versus orçamento, versus comunicação com a igreja. E nesse meio tempo foi que eu conheci o Dunamis. E é muito interessante, porque quando eu conheci o Dunamis, foi numa pregação do Theo, lá na igreja que eu frequentava, que era a igreja partida do Morumbi. E quando eu conheci ele, eu falei, cara, esse japonês tem alguma coisa diferente. Eu marquei um café com ele, nesse café eu falei, meu, esse cara realmente tem alguma coisa vanguardista aqui. Comecei a me conectar com eles, foi um match, assim, muito grande, era o ano do meu casamento. E eu falei, meu, eu quero ajudar vocês, eu não vou cobrar nada, eu quero, tipo, eu realmente sinto de frilar para vocês, de ajudar porque vocês têm uma demanda de comunicação, mas vocês têm uma visão tão incrível, que para mim vai ser um prazer poder transformar essa visão em comunicação. E foi assim que começou o meu envolvimento com o Dunamis. Legal. De uma ação doida, sem perna em cabeça. E era o ano do meu casamento, eu falo isso porque eu decidi dar uma coisa de graça. Eu ia falar exatamente isso. E ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, não sei. Eu acho que eu tenho que ajudar esses caras. E mal sabia eu que nesse processo eu estava sendo ajudado. Eu ia encontrar uma visão que eu ia me apaixonar e estou aqui até hoje vivendo e trabalhando nela. Que incrível. Eu ia comentar justamente isso, né? Todo mundo que casou sabe que o ano de casamento é um ano de correr e de tirar um pouco daqui e colocar ali. E o lance de você, acho que semear, porque é uma semente, né, cara? Total. Semear um pedaço da sua vida no ano do seu casamento. Interessante. É crente, é crente. Não, e a coisa mais doida é que basicamente eu dava um dia da semana. Era uma demanda baixa na época, dois meses não era nada, era uma coisa de 200 pessoas num culto mensal, ninguém conhecia, era tudo muito off, assim. Só que eu fiz um desafio, eu falei, tá bom, Deus, eu dou um dia, se você me der mais, os outros cinco. E durante aquele ano, cara, tipo, mano, eu chegava no cliente, o cliente olhava pra minha cara, eu olhava pra cara dele, cobrava o triplo do que eu cobro normalmente, colocava na mesa, o cliente, tá fechado na hora, mano. E foi só aquele ano também, nunca mais eu experimentei. Essa graça, assim, essa coisa, nunca mais eu te vi isso na minha vida, vamos casar de novo, só pra... Não, não, chega, tá ótimo, um casamento só por vida, tá ótimo. Tá bom, melhor, né? Mas foi uma coisa muito doida, porque durante aquele ano inteiro eu tive uma graça, assim, tipo, uma parada muito louca. Então eu tava trabalhando menos dias pra mim mesmo, eu tinha uma agência na época, frilando, e eu ganhava mais do que eu ganhava quando eu fazia, tipo, sete dias. Eu tava até de domingo, eu não ganhava com alguém naquele ano. Foi uma coisa muito doida, foi legal. E foi assim que eu comecei, basicamente. E nessa agência, você já tinha colaboradores no seu time? Já, eu já tinha um cara de web, eu já tinha um cara que fazia... Na época não existia mídias sociais, então eu tinha um cara de web, um cara de motion, tinha algumas coisas, assim, bem pontual. Mas basicamente era aquela agência que eu servia o café, o CEO, ou os possíveis dentro da agência, porque como eu queria casar, eu trabalhava 20 horas por dia e fazia tudo que eu podia eu mesmo. Que legal. E desse ponto, onde, pô, você conheceu o Tel, você tava ofertando um dia pro Dunamis, até você, de fato, fazer parte do Dunamis, a sua agência dar um match com o que o Dunamis tava fazendo? Como foi isso aí? Bom... E que ano a gente tá falando isso? Isso já é, daí é 2012. Tá. 2012, 2013, que foi quando a gente começou a Big Wave. Nessa época, eu tava trabalhando aqui perto, tinha esse dia que eu frilava pra eles, e um dia, o Tel falou, cara, a gente tá com uma demanda alta, como que a gente faz pra poder atender? A gente quer começar a ter um FII, vai. Vamos começar a ter uma troca aqui, é muito legal, tal, voluntariado. Mas como que a gente faz pra atender? Eu falei, olha, deixa eu te sugerir uma coisa, e se a gente abrir uma agência? Porque eu tenho demanda de um espaço físico, eu tenho demanda de uma estrutura, e você tem uma demanda de alguém aqui. Então, vamos juntar a fome com a vontade de comer? E aí eu trago a galera pra dentro, eu trago os clientes, eu trago os caras de web que desenvolveu pra mim, era a época que tava todo mundo fazendo Wordpress, HTML, desesperadamente, era coisa nova, tipo, pela primeira vez na história, um site, em vez de custar 15 mil reais, custava 4 ou 5. A época que o sobrinho mais ganhou dinheiro na vida, né? Nossa, era uma época que você mandava o orçamento 3 por dia e fechava 6. Era uma coisa incrível. Então, ele falou, pô, vamos, vamos, vamos fazer isso. E aí foi assim que surgiu a Big Wave Media, eles tinham demanda, eu tinha fome, ele tinha vontade de comer. Então, você tava comentando comigo que recentemente vocês tomaram a decisão de, por falta de tempo mesmo, né, não ia conseguir atender os clientes externos, ia atender Dunamis e Montsion com a mesma excelência que vocês vêm fazendo desde que começaram. Mas nesse primeiro momento, então, quando vocês se juntaram, vocês montaram a Big Wave, a maioria dos seus clientes eram externos, né? Com certeza. Eram totalmente externos. E uma coisa legal, não sei se vocês chegaram a ver lá em cima, então, nunca apareceu uma igreja. Legal. Sempre apareceu uma co-work. E isso é uma coisa que é muito legal, que eu gosto da comunicação da Montsion em si. Tudo bem, hoje sou eu que cuido da comunicação, mas desde a época que eu cheguei aqui, sempre teve um mindset diferente. Sempre teve uma ideia de que a igreja não tem que ser zoada, a igreja não tem que ser pobre, a igreja não tem que ser bagunçada. Muito pelo contrário. Tem um pouco de cultura japonesa nisso, que é uma cultura da excelência, do detalhe, da coisa bela, de você ter um feeling bom, mas também tem uma visão diferente. Tipo, pô, se a pessoa se sente bem, já ajuda muito em a pessoa ter um ambiente mais familiar, um ambiente mais interessante quando a gente fala de igreja. Sim. Hoje em dia isso é super normal, mas pô, a gente tá falando de há 8 anos atrás, era uma visão bem diferente. Então, pra mim foi super tranquilo, porque as pessoas chegavam, agora eu tinha saído de uma agência frila, onde eu encontrava todo mundo no Starbucks ou no Franz Café, que é a realidade de 90% das pessoas, pra um lugar onde tinha estacionamento, tinha café, tinha água, tinha sala de reunião, tinha estrutura. E não tinha cara de igreja. E não tinha cara de igreja. Então as pessoas, o que que funciona aqui em cima? Ah, de fim de semana, tem um encontro religioso aí e tal. Aqui a gente funciona como uma co-work. E é muito interessante, porque a ideia de co-work que a gente teve na época é o que vocês viram aqui em cima. Então hoje temos diversas empresas usando um espaço fluido e é muito legal porque essa bagunça gera coisas muito legais. Que legal. gera resultados de criatividade, de interação muito legais. Cara, hoje eu sou diretor de vendas em uma startup e a gente tá num co-working, só que co-working conforme vai crescendo o time, o custo vai crescendo também. E uma das coisas que a gente analisa é de talvez ir pra um espaço próprio e tal, só que a gente tá com receio do quanto vai perder essa troca, né? Porque, pô, eu tô aqui trabalhando, na mesa do lado tem um cara que trabalha com investimento real estate, tem um cara que trabalha com, sei lá, qualquer outra coisa. E essa troca é muito rica, né? Com certeza. E o fato de vocês conseguirem ter isso aqui dentro, isso é sensacional. Ah, fantástico. Vocês viram lá em cima, a gente tá expandindo agora, então vocês voltarem daqui a seis meses, vai ter aí uns escritórios novos, um espaço bem legal. E nessa pegada mesmo, de co-work mesmo. E aí, a gente só tem se beneficiado dessa troca e dessa experiência. Que bacana. É legal porque, quando eu trabalho um pouco com áudio e essa parte de arte, tem coisas que se você encaixotar, não sai, né? Você precisa ter gente diferente falando de coisas diferentes e tal. E até eu comentei com o Dedé, quando a gente chegou aqui, falei, meu, quanta gente aqui, né? Quanta gente, quantas coisas funcionando ao mesmo tempo e tal. E acho que isso acaba somando o problema da arte, né? Você falou um pouco do seu histórico até chegar aqui. Hoje, como você define a Big Wave? Uma ótima pergunta. Hoje a Big Wave, ela... Eu tenho uma área dela que é produção de evento, uma área dela que é produção de vídeo, uma outra área que é produção de mídia, uma outra área que é produção de criação mesmo, de campanha mesmo, uma área de BI. Então, hoje ela é um híbrido, porque eu não consigo categorizar ela nem como uma agência de design pura, um estúdio, eu não consigo categorizar ela como uma agência de publicidade pura. Então, ela é um híbrido de criatividade, eu vou dizer assim. Legal. Então, basicamente, hoje quando um cliente chega, eu tenho alguns clientes que eu ainda atendo, eu falo, olha, eu consigo atender qualquer demanda de comunicação visual que você precisa. Mas isso significa que eu vou atender todas. Então, de repente você precisa fazer uma campanha, eu consigo. Mas você quer fazer uma campanha, um vídeo, tal, 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 talvez seja melhor a gente trabalhar de uma forma diferente aqui. Não porque eu não consigo, mas porque, como eu te falei, eu tenho um escopo limitado aí pela demanda interna que eu recebo hoje. Cara, me fala um pouco dessa decisão. A gente conversou sobre isso antes de começar a gravar, de como foi isso. Foi aumentando a demanda de Dunamis, Monticião e agora Descend e várias... Esqueci desse chapéu, tenho o Descend. É. E aí isso foi aumentando, foram aumentando essas demandas e você já atendia grandes players, né? Já. Falou Samsung e várias... Então, a gente foi construindo, a gente começou em 2012. Quando eu fui lá para 2017, a gente estava com uma cartela de clientes muito legal e aí eu estava numa divisão de caminho, assim, eu estava precisando tomar uma decisão. Ou eu ia duplicar a equipe para poder continuar atendendo essa cartela de clientes, ou eu tinha que definir o que eu ia fazer com a minha equipe na época. E aí a gente está falando de umas 12 ou 13 pessoas nessa época trabalhando full time já. Hoje são 18. A gente cresceu um pouquinho, mas de acordo com outras coisas. E aí eu comecei a pensar, o que seria a nossa medida de sucesso? Obviamente, eu venho do mercado corporativo e do mercado de publicidade, quando você começa a atender a Samsung, a FedEx, a Bic e vai embora. Sucesso é capital. Sucesso é dinheiro. Sucesso é o tipo do cliente que você está atendendo. Fechei a conta de não sei o que, tal, tal, tal. Só que eu comecei a perceber um desgaste na minha equipe e uma falta de... Que palavra que eu vou usar aqui? Uma falta de curtir. Então a gente atendia, a gente fazia um trabalho muito bem feito, era sempre elogiado, mas eu não conseguia ver na minha equipe um a mais, assim. E eu comecei a falar, bom, ou eles estão desmotivados por causa de, sei lá, a vida pessoal, que não é o caso, ou tem alguma coisa que eu estou mencionando. E aí quando eu fui pensar, orar a respeito, eu saquei, eu estou correndo atrás do dinheiro em vez de correr atrás daquilo que eu fui chamado. E o dinheiro era bom, cara, tipo, mano, você poder trocar de equipamento, você poder contratar mais pessoas, expandir, é incrível. Mas chegou um ponto onde eu virei para a minha equipe e falei, olha, deixa eu te fazer um exercício aqui. Se dinheiro não fosse um problema, entre atender, aí eu peguei esse exemplo, a gente acabou de fazer o festival Best of Blues da Samsung, entre atender a Samsung e fazer a campanha da Conferência Dunamis, esquece o dinheiro, o que você gosta mais? Eu fui perguntando individualmente para cada pessoa da equipe e todas as respostas 100% foram, cara, eu prefiro mil vezes fazer uma campanha de Conferência Dunamis. E a minha pergunta é a seguinte, era por quê? E aí o senso que eles tinham de realização, também porque eles viam o que acontecia com a comunicação, eles viam que a comunicação levava a pessoa até lá, impactava a pessoa diretamente e depois via o resultado que gerava na vida da pessoa. Não que a comunicação bem feita para uma empresa não tenha o seu mérito, não tenha o seu lugar, não tenha a sua coisa, mas para essa equipe específica, e de novo, eu estou falando aqui de uma coisa específica da minha vida, quem ouve isso aqui tem que passar o filtro, o que serve para você e o que não serve, mas para essa equipe específica ficou muito claro e nítido que eu precisava tomar uma decisão que ia destruir as nossas finanças, mas ia fazer sentido para o que a gente estava construindo. hoje, eu olho para trás e vejo que foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu aliviei uma pressão de fazer algo que não era o meu sweet spot, a gente fala muito sobre chamada, aquela coisa, nesse caso específico eu percebi que a Big Wave foi chamada para fazer essa comunicação para o que a gente estava tentando expandir hoje, o que a gente tem que fazer hoje, que é através do movimento Dunamis e através da Igreja Montesão. Cara, isso é muito incrível, você conseguiu identificar o chamado da organização, o propósito da organização, então eu imagino que até nos momentos de recrutamento fica muito mais fácil, porque a gente vai por esse caminho aqui, faz sentido para você ou não, né? Sim, e falando em recrutamento, os primeiros anos foram muito difíceis, porque... Os primeiros anos quando... Era uma coisa pequena, ninguém conhecia, a Big Wave era desconhecida, a gente não tinha uma cartela super incrível de clientes, eu não conseguia pagar um salário super máster, só que eu precisava de talentos incríveis, porque o nosso padrão de comunicação desde o dia 1 sempre foi algo que é relevante, tem credibilidade e é visível, são 3 coisas que eu uso muito e tem que ser excelente. Tipo, eu não posso ter um feeling que eu fiz uma coisa para uma comunicação do evento meu, pior do que eu vejo a Skoll fazer para comunicar o que ele faz, entendeu? É verdade. Para mim eu fico tipo, não, esses caras são mais incríveis que eu, tá bom, vamos embora atrás aqui. Então eu precisava de talentos incríveis que fizessem o fit nisso. Hoje é muito mais fácil, hoje eu abro aí vaga, tem um monte de gente que fala, nossa, meu sonho é trabalhar aí, quero muito fazer parte, porque hoje a cultura está mais clara, hoje já é uma coisa muito mais bacana, a visibilidade aumentou. Mas foi, cara, nos primeiros anos foi graças de Deus mesmo mandar umas pessoas aí. Muitos deles estão com a gente até hoje. Que legal. É engraçado, né, porque às vezes a gente fala de, a gente estava falando de chamado e tal, e trazendo um pouco que o chamado pastoral, o cara acha às vezes que o chamado pastoral é ele guiar uma igreja, ele está ali no pulto pregando. E se você for trazer um pouquinho, cara, isso, você chegar e conversar com a sua equipe e propor a galera. Com certeza. Com certeza é uma veia pastoral. Com certeza. Fluindo ali para encontrar o que Deus tinha para todo mundo junto. Com certeza, a gente fala muito sobre a questão das sete esferas, né, de você, você é o embaixador do reino, não no domingo, você é o embaixador do reino nos outros seis dias onde você está. Então você pode ir lá no hospital e representar o reino de Deus ali dentro, e não só isso, mas você também se pular e levar a libertação e redenção para aquele lugar onde estiver, onde você estiver inserido. Então não pode ser diferente do mercado da publicidade. Durante uma das nossas escolas, que acontece todo ano, que é o Greenhouse, a gente tem o que a gente chama de track de mídia. Então você tem ali 600 alunos e eles escolhem diferentes tracks. E uma das coisas que eu falo muito no track de mídia é se você entender que você como comunicador é responsável por levar o reino de Deus, vai mudar a forma como você comunica. Não você só como pessoa ou como cristão, você como comunicador. Então você como jornalista, você como fotógrafo, você como videomaker, você como publicitário, você entender o quanto você consegue imprimir dos valores do reino de Deus dentro daquilo que você faz. E como você representa o caráter de Cristo e quem ele é através da sua excelência, através da sua arte, isso muda tudo. Isso muda por que você vai trabalhar, como você vai trabalhar, isso muda o entendimento de por que você está onde você está e o que você pode fazer lá dentro. E quanto mais pessoas entendem isso, mais cristãos saudáveis eu acho que a gente consegue ter hoje. Muito bom, muito bom. Cara, ontem mesmo eu estava ouvindo um podcast antigo de vocês, inclusive, né, do Anomis Lifestyle, que o cara, eu não lembro quem era o entrevistado, mas o Theo estava conversando e ele falou sobre essa abordagem de você comunicar o evangelho, né, você propagar verbalmente o evangelho ou você proporcionar uma experiência da presença, né. E através dos valores, dos princípios do reino você pode proporcionar uma experiência da presença e isso muda o ambiente, muda de fato os negócios, né. E até acreditando nisso que nós começamos esse projeto aqui. Agora, cara, a gente falou bastante sobre o seu histórico profissional, Denis, eu acho que é interessante voltar um pouquinho, você falou que começou, você congregava lá na Batista do Morumbi, fala um pouquinho da sua trajetória eclesiástica, cara. Eu sou filho de missionários, pastor Batista tradicionalzão, ele que bate no púlpito. Você recebeu o Batismo com o Espírito Santo com quantos anos de idade, cara? 26 anos. Isso é incrível, porque eu também sou, e aí quando eu falo pra galera da igreja que eu congrego hoje, cara, eu recebi o Batismo com o Espírito Santo eu tinha há 19 anos. Nossa, que velho, por que isso? Eu vejo hoje as crianças aqui da igreja com dois anos de idade. Já tá chorando, já tá chorando, já tá chorando, já tá chorando, já tá chorando. E capotando e rindo. Jesus me visitou e eu tô tipo, nossa, eu queria muito ter crescido. Meu filho vai crescendo, um negócio muito mais doido. Mas foi, então eu sou filho de pastor Batista, meu pai tem uma, ele é missionário, né, ele começa igrejas, então ele tem três igrejas que ele já começou, trabalho até hoje, há 74 anos numa igreja aqui no Taboão da Serra. Eu cresci na igreja dele, sem nenhum tipo de amigo, sem nada, porque sempre que a igreja começava a ficar bacana, ele largava a igreja e ia começar outra. Então eu nunca tenho tempo de fazer amigo nem nada. Mas assim, eu aprendi muito durante a minha infância e todo esse período na igreja de Batista, o amor à palavra. Como esses caras amam a palavra, estudam a palavra, meu, escola bíblica dominical, sou criado em escola bíblica dominical, espada bíblica, lá, eu já abri a bíblia. Esgrima bíblico, né? Isso, espadas ao ar, quem abre primeiro, essa coisa toda. Você chegou a ser embaixador do rei, cara? Não, não cheguei a ser embaixador do rei. Você foi embaixador do rei. Mas com certeza você foi o ex-do-reiro. E fiz muito esgrima bíblico. Mas foi muito acampamento de palavra vida, vida, essas coisas todas. É um background muito legal. Então esse é o meu background eclesiástico desde a minha infância. Quando eu cheguei na minha adolescência, mais ali, final do colegial, eu tava numa fase bem ruim, por exemplo, assim. Tava muito revoltado, muito bravo, aquela coisa... Que não deveria acontecer com todo adolescente, mas infelizmente acontece. E aí nesse período eu acabei entrando em contato com uma galera da Igreja Batista do Morumbi. E eu não tinha muitos amigos cristãos na época, então foi super legal. Meu pai falou, pô, vai lá, conhece a galera. Legal. E aí eu criei bastante amizade com eles e comecei a frequentar a parte de jovens deles aqui. E aí dessa amizade eu criei muitos amigos nessa época. Comecei a jogar bola, futebol. Comecei a ter gente numa igreja, né? Então não tinha ninguém na minha igreja. Então eu comecei a frequentar lá e tava tudo ok. Tava tipo vivendo ali uma vidinha ok. Eu era um cristão de fim de semana, durante a semana trabalhava, fazia minhas coisas. E aí de fim de semana eu tava na igreja. Até que quando eu tinha uns 24 anos eu li o livro do Rob Bell, antes dele ir pra um caminho estranho, que era o Elvis, Repintando a Igreja. E esse livro mexeu muito comigo, porque ele falava sobre você não se conformar com aquilo que você conhecia e nem se conformar com o cristianismo que você tava vendo. E fazer um desafio pra Deus. E ele fez esse desafio pra Deus. Se você não conhece algo que faz sentido, eu quero ou fazer parte de algo que tá começando, ou começar algo, ou me mostra alguma coisa que já tá rolando, porque eu quero fazer parte. E eu pensei e falei, cara, eu vou fazer essa oração. E aí eu passei alguns meses orando, três meses depois, até eu fui pregar a primeira vez lá na igreja. Que incrível. E aí eu senti uma parada muito doida quando ele pregou. Eu falei, esse cara tem uma coisa diferente. E fui atrás dele, fui tomar café, fui atrás. E aí ele me chamou pra vir numa conferência do Ânones em 2009. E foi a primeira vez na minha vida que eu senti o Espírito Santo. Eita. Então foi incrível. Eu tava muito, tipo, o que que é isso, cara? Não, isso aqui é falso, não pode. O que que tá acontecendo comigo, meu Deus? Foi um processo muito legal e doido. O que eu acho incrível desse processo todo é como Deus respeita. Ele nunca vai chegar atropelando tudo. Ele vai respeitando. Ele foi respeitando as minhas inseguranças. E à medida que eu fui dando espaço, ele foi se mostrando. E aí quando aconteceu, veio que foi uma beleza. E aí depois é uma montanha russa, né? É. Depois é... Depois que abriu a porta. É a festa do boyboard aí. Abre a porteira. E estamos aí há nove anos. Que legal. Nove ou dez anos. Então, logo depois que você conheceu o Théo e essa história que você já nos contou, aí você decidiu no coração, pô, vou congregar na Monte Sião. Na verdade, eu só passei a ser membro aqui quando eu casei, em 2012. Legal. Eu passei esse tempo todo só visitando, conhecendo, participava dos eventos do Dunamis, mas não frequentava o Monte Sião propriamente dito. Sim. Até porque lá em casa a regra é você escolhe a igreja depois que você casa. Ah, entendi. Minha casa você serve a minha igreja. Então eu vinha, ia na igreja do meu pai e depois ia lá na igreja que eu queria ir para cumprir, porque é uma questão de honra e respeito também. Sim, legal. É difícil você ser um pastor e seu filho não vem na sua igreja. Pois é. Pô, gente, pelo amor de Deus, ajuda seus pais aí. Dá uma força. Não que eu não acredite que você não possa ir, mas, anyway, no meu caso funcionou, né? Faça o filtro de novo. Questão de honra só. Questão de honra. Fica a dica, mas cada um, cada um. Sim. Cara. E aí, logo que eu casei, eu pedi a bênção para o meu pai e falei, olha, o cara agora escolheu uma igreja que, acho que faz mais sentido para mim. Eu acredito muito no seu ministério. Eu amo você, amo a sua vida. E ele me abençoou e falou, não, faz a sua escolha. E ele é muito feliz hoje. Que legal. Ele é feliz porque ele vê que eu estou feliz, ele vê que eu sou realizado, vê que a Cintia, minha esposa, é muito feliz. Ele conhece um pouco sobre a igreja, então foi tudo super tranquilo. Que incrível. Deixa eu te perguntar uma coisa. No começo você falou que hoje a Big Wave tem vários braços em várias áreas da publicidade. e eu percebo que muitas delas, não sei, talvez foi para atender uma necessidade que surgiu aqui na igreja. Você acha que, a gente fala muito dos negócios influenciando a igreja, a gente que faz a igreja virar uma coisa de negócio, mas e o lance da igreja influenciar nos seus negócios? Você acha que, por causa da igreja, abriu algumas portas para você nessa área? Como é que é? Portas, com certeza abriu, porque se tem um lugar bom para você pegar cliente, é na igreja. Pô, eu já... Tem um monte de CEO que trabalha aqui, que frequenta aqui e que já fecharam com a gente porque vê a nossa comunicação de domingo. Então, é um caso muito engraçado. Quando a igreja fez 40 anos, a gente fez um vídeo, um mini doc, mostrando a história da igreja. Tipo, cara, aquela coisa super legal. Pô, para mim foi incrível fazer isso. A gente chorava editando, chorava entrevistando as pessoas. E aí, quando passou o vídeo, tipo, uau, que incrível. Foi toda uma campanha de comemoração. E dessa campanha, três clientes surgiram. Uau. Eles viram o vídeo num culto normal e falaram, eu quero isso para a minha empresa. Eita. E aí, contrataram a Big Wave para fazer, ah, estou comemorando 10 anos, quero fazer isso daqui. Tem até um caso muito legal que a Sul América contratou a gente para fazer uma cobertura de um congresso deles. Ela falou, não, eu quero esse mesmo feeling. E aí, tá bom, a gente foi lá, fez a cobertura do evento da Sul América, entrevistou as pessoas. Só que as nossas perguntas eram todas baseadas em valores do reino. Tipo, ah, o que você sente quando você pensa em como as pessoas investiram para que você estivesse aqui? Aí a pessoa começava a chorar na entrevista. E aí, quando a gente passou esse recap lá, essa cobertura no evento deles, pô, mó galera chorando e o diretor de marketing falou, não sei o que vocês estão fazendo, isso nunca aconteceu. E eu, tipo, cara, isso aqui é valores do reino, as pessoas não sabem as alciagens. Que legal. Então, respondendo a tua pergunta, eu não acho que é uma influência assim da igreja influenciar os negócios. Até porque, pra mim, eu tento não ter uma separação tão clara assim do que é igreja e do que é negócio. Pra mim, é tudo servir. Quando você é um bom mordomo daquilo que ele te confia, não tem a ver com o seu talento só na igreja, tem o seu talento. Então, se você tem dois no negócio e dois na igreja, você vai ser cobrado por um dos quatro. Então, pra mim, mordomia é você ser um bom embaixador do reino e um bom representante de Cristo naquilo que você faz. Fazer bem o que chega na sua mão. Em termos de influência, na verdade, o que a gente tenta com a Big Wave é trazer o que existe de mais relevante no mercado pra comunicação da igreja. É um viés de... Hoje, eu tenho uma produtora porque vídeo é vida. Tudo é vídeo hoje. Eu tenho uma área gigante de mídias sociais, inclusive, gente só especializada no BI, porque é impossível você se comunicar com o público hoje sem servir em mídias sociais. Não faz sentido. Então, acaba que as práticas de mercado, eu arrasto elas pra dentro da igreja e pra dentro da agência que atende a igreja. Então, acaba que eu acabo gerando uma comunicação mais de mercado dentro da igreja, mas com os valores do reino. Aham, que incrível. Bom, uma coisa que a gente tem muita curiosidade neles e principalmente isso com você, com tantos papéis diferentes, é... Cara, fala um pouco da tua rotina. Tipo, domingo você fecha a agenda, segunda você acorda sem horas da manhã. Tem dia da família? Tem, tem dia da família. meu amigo. Tem que ter, porque assim, eu gosto, nas horas vagas, eu lidero o Ministério de Multimídia da igreja. Fácil, eu amo fazer isso. Estava sem nada? Estava sem nada. Vou ajudar aqui. Então assim, vamos lá de rotina. Todo domingo à noite, eu sento e desenho na semana. Então, pra mim, calendário, eu falo isso pra todo mundo. Eu dou uma aula sobre, no nosso track de mídia, sobre mordomia e a aula termina com, ou você vai sair daqui fazendo um calendário, aprendendo a usar agenda e aprendendo a usar um test manager, ou você não vai conseguir ser um bom mordomia que você tem pra fazer na sua vida. Bem claro. É isso. Você quer ser um bom líder? Tenha essas práticas. Não tem jeito. Inclusive depoimento, tá? O Denis está pré-conferência do Namys, tem um monte de coisa pra vir aí e ele parou pra nos atender, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, foi um prazer. Até falei pra ele, se eu não atender agora é só daqui a 30 dias. Então, melhor se agora vambora agora. Mas, basicamente, em termos de rotina. E aí, eu já tive vários testes, várias fases, onde eu trabalhava 16 horas por dia e minha esposa era infeliz e eu não tinha filho na época. O filho força você a rever muitas coisas. Mas, basicamente, domingo eu não trabalho pra igreja de domingo. Domingo eu exerço um papel de voluntário no multimídia e, como eu cuido da comunicação, eu quero ver se aquilo que eu planejei tá sendo executado e tal, tá fluindo. Então, eu acabo tendo alguns cudos aqui, mas isso pra mim sempre foi normal, como o Bom Batista, pra mim, domingo é dia de passar o dia da igreja. Eu acordava às 7 da manhã com meu pai e saia da igreja às 7 da noite. Então, isso aí nunca mudou. Tá continuando normal, mas no dia da noite eu sempre desenho toda a minha semana. Eu brinco que, pra mim, informação é tranquilidade. Legal. Então, eu preciso saber o que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, me preparar, desenhar apresentações, desenhar reuniões. Toda segunda-feira eu tenho uma reunião de flow com a agência. Então, a gente senta, eles têm um devocional, mas hoje a gente faz separado. Às vezes eu fazia junto, percebi que não funcionava muito bem, então a gente faz um pouco separado, tem um devocional deles, depois a gente senta e bate tudo que é flow daquela semana. Se for a primeira semana do mês, mensal. Então, quais são os projetos desse mês que a gente tem que entender, como é que as áreas vão se comunicar, o que está acontecendo, o que está muito perto, o que está atrasado e por aí vai. E aí dinâmicas de equipe, team building, essas coisas todas. Toda terça e quinta eu tenho reuniões com os heads das áreas. Então, terça-feira eu tenho com os heads da igreja e são sete e meia da manhã a gente faz essa reunião até às nove e meia para não atrapalhar o flow do dia e na quinta-feira eu tenho com os heads do Dunamis. Mesma coisa também, sete e meia às nove e meia. Nos outros dias é uma coisa mais normal. Hoje eu trabalho muito menos do que eu trabalhava há dois, três anos atrás. Que legal. Mas isso foi um shift na minha cabeça e também de operação. Antes eu queria fazer tudo eu e aprendi que se eu aprender a delegar e treinar as pessoas eu consigo atingir um nível maior de capacitação. Isso aconteceu quando eu acho que a organização estava passando de vinte pessoas e eu comecei a perceber que eu não conseguia micromanage tudo. Hoje são sessenta e quatro. Então, eu tinha que mudar senão eu me tornava a tampa da organização. Sim. e atrapalhar o crescimento. Quando você tem a figura de diretor de criação na agência versus um diretor de operações no Dunamis com oito braços abaixo, se eu não conseguir entrar e sair rápido e eu não conseguir dar fluidez, eu viro a rolha do negócio. A tampa, a rolha, tudo de rolha que você puder falar é o que eu me tornei. Então, eu tive que mudar a forma como eu atuava. Então, hoje o meu dia é construído de reuniões rápidas. Tirando essas que eu tenho com os heads, eu tento fazer reuniões no máximo de meia hora, às vezes no máximo de uma hora, então são blocos, eu começo o dia com oito blocos, eu tenho que gastar esses bloquinhos de alguma forma que seja funcional. E são mais, eu brinco muito com a ilustração dos pratinhos no palito, que você bota para rodar, deu força, deixa ele lá. Eu só tenho que botar lá quando a gente estiver começando a capa em guarda. Então, dependendo de como eu colocar a força, é uma semana, 15 dias, um mês, às vezes tem que sentar de novo. Mas eu trabalho muito no sistema de follow-up. Então, sento, me dar os principais desafios, me dar o panorama geral, eu vou entrar, vou dar o meu acesso, me dar a área, vou dizer o que eu estou pensando, qual que é a visão do dúnomes ou da igreja e eu vou sair. E aí, esse shiftzinho vai acontecendo ao longo do dia em diversas reuniões. Eu brinco com a minha esposa que ela perguntou como foi o seu dia? Eu falo, reuniões. Aí ela pergunta no dia seguinte, como foi o seu dia? Eu falo, mais reuniões. Mas não no sentido ruim de reunião, porque para mim reunião às vezes é senão de perda de tempo. Então, eu tento estruturar de uma forma, a gente usa muito a SANA também como Task Manager. Para nós funciona muito, eu uso ele há anos. O pessoal do vídeo usa o outro, ele usa o Trello. Porque para eles a questão funciona melhor, mas é isso, é basicamente um calendário bem estruturado, eu gasto tempo desenhando meu calendário, tudo e qualquer compromisso, inclusive com família. É isso que eu ia perguntar. Você falou da operação, dos negócios e aí o papel de pai, o papel de marido. Então, depois que o meu filho nasceu, eu coloquei uma meta na minha vida que eu queria sair do escritório todo dia 6 da tarde. Ousado. Ousado. Porque até então a média era 8, 9, 10. Eu falei, cara, isso vai me forçar a produzir mais em menos tempo. Cara, tem como você não falar isso? Minha esposa está aqui, ela vai ouvir, ela vai pegar esses parâmetros. Mas você já tem filhos? Ainda não. Então, beleza. Só tem muito filho, né? Nossa, obrigado. Obrigado, Denis. Até então, eu tinha muito o dia da família. Então, eu sempre tentei preservar, como eu tenho muito evento de fim de semana, eu sempre tentei preservar sexta-feira à noite ou segunda à noite, que o cinema é mais barato, então, para sair com ela. Ela sabia com o que ela estava casando. E aliás, isso é uma dica muito legal que eu posso dar para qualquer pessoa que quer empreender. Você vai casar? Deixa claro quem você vai ser. Muito bom. Você tem que ter uma esposa que entende isso, cara. Não adianta, tipo, ela tem a expectativa de que você vai trabalhar oito horas por dia e viajar para a praia no fim de semana e você tem a expectativa de mudar o mundo. É. Exatamente. Se você vai mudar o mundo, vai te custar caro, vai te custar trabalhar muito, vai te custar ser pioneiro, vai te custar ser empreendedor. Muito bom. Então, é que nem uma pessoa que casa com um atleta que tem o objetivo de ser medalhista olímpico e a pessoa não quer que ele treine. Ou reclama porque o cara não quer comer pizza. Vai custar. O cara vai ter que treinar três horas por dia para alcançar o objetivo, mas um dia esse objetivo não alcança. Então, seja claro com a pessoa que você vai casar e também tem um time frame. Eu falei para a minha esposa, olha, eu vou trabalhar aquele idiota até a gente ter filho, depois de a gente ter filho eu vou continuar trabalhando aquele idiota, mas de uma forma mais inteligente. E é isso que eu tento fazer. Então, desde que ele nasceu eu tento todo dia, seis da tarde, não importa o que eu estiver fazendo, não importa a reunião. Claro, tem as sessões, mas eu tento ir embora. Pô, que legal. Isso me forçou a ajustar o meu dia para ser mais proativo, mais efetivo, mais fluido, mais rápido. Então, hoje com menos tempo aqui eu produzo muito mais do que eu produzia quando eu trabalhava 12, 13 horas. Cara, fala o que você está lendo. Um livro de negócios ou um livro técnico e um livro cristão. Hoje eu estou lendo um livro incrível que se chama Eclesia. Que é do Ed Silvoso. Acabei de comprar ele hoje. É incrível. A capa dele é maravilhosa, mas vocês não querem falar porque a gente fez a capa, mas o livro é muito bom. Ele é muito bom, ele fala muito sobre uma igreja real que faz a diferença na sociedade, não no sentido de ações sociais, mas que, tipo, ele dá o exemplo de cidades que mudaram pela ação da igreja local. Então, ele é muito poderoso. E um livro que eu gosto muito de recomendar, de um livro técnico que, para mim, mudou a minha vida. Inclusive, eu li ele nessa época que eu estava para ter filho que chama O Poder do Hábito, do Charles Dung. É fantástico. Best Seller. Capinha amarela, maravilhoso. É beabá para quem precisa fazer muita coisa na vida. Legal. Cara, inclusive, uma curiosidade para você que está assistindo ou ouvindo, é o Empreendendo no Reino nasceu enquanto eu lia um livro do Ed Silvoso. Que incrível. Ele é incrível. O Ungido para os Negócios. Cara, aquele livro mexeu com a minha cabeça desde então sabia que eu tinha que fazer alguma coisa relacionada a empreendedorismo e ao reino. Que bacana. E foi legal porque eu estive na conferência da Montessão agora e foi muito legal ele falando que a missão do ministério dele é erradicar a pobreza sistêmica no mundo. Cara, sensacional. Sensacional. É fantástico. Missão fraquinha, básica. Ele é um cara que você ouve e a sua cabeça explode assim e você passa alguns dias procurando assim onde é que estão os pedaços dos seus miólogos. É incrível. Maravilha. Uma fonte de informação que você consume diariamente ou semanalmente? Vai sair meio irônico e meio estranho isso mas eu procuro o máximo possível não ter só uma fonte de informação. Legal. Então eu me forço muito fortemente a ler coisas que eu discordo. Principalmente coisas... Leio com raiva mas leio. Leio. Não, eu leio. Então assim, obviamente eu uso o jornal para ter acesso a informações diferentes, sites de jornais mas eu procuro sempre ter também jornais de centro, de direita, de esquerda. Eu assino muitas newsletters de por exemplo Marchable, eu amo o que os caras fazem, meio mensagem, é muito legal também. Tem uma série de caras que eu sigo também que trazem algumas coisas assim mas nesse sentido eu precisaria listar pelo menos umas 30 fontes que eu uso todo santo dia para ter uma panorama geral. Aqui abre um parênteses. cristão que não sabe o que está acontecendo que não entende o que é o mundo que não consegue entender política além do que é passado na mídia que não sabe o que está acontecendo na economia europeia é difícil você falar que você não sabe isso e que você quer ser uma pessoa relevante no mundo ou você quer liderar alguma coisa. Então fica aqui um apelo pô não tenha só uma fonte nem duas nem três você precisa de umas 30 fontes de informação e é um hábito. A gente brinca que nem todo líder é um leitor mas nem todo leitor é um líder mas todo líder é um leitor. Então hoje isso aí é uma coisa que eu faço muito e me forço muito a também ter perspectivas que eu não concordo porque é muito fácil ler só o que você concorda. Sim, com certeza. Você falou que segue uns 30 caras aí que também te ajudam. Onde? É Twitter? Você vai se surpreender mas a maioria deles eu sigo no Facebook. Old school mesmo, né? O Facebook não morreu. As pessoas só não sabem utilizar ele. Ele está bem vivo inclusive o cara de BI que está ali ele tem uma teoria de que o Facebook está mais vivo do que nunca porque ele é o dono do Instagram ele é o dono do WhatsApp e inclusive mas é muito interessante porque eu levei alguns anos mas eu customizei o meu Facebook para ser um feed de notícias que me interessam. Então eu passei muitos anos bloqueando pessoas excluindo coisas até que o algoritmo entendeu o que eu queria ver então hoje para mim ele é mais interessante que o jornal. A minha esposa abre o meu Facebook e fala cara, por que o seu Facebook é tão interessante? Eu falei porque eu customizei ele para ser assim. Então hoje eu assino todos os feeds de coisas que me interessam pessoas que me interessam e chega só para mim tudo que não me interessa eu vou lá não quero ver isso é uma manutenção constante mas por incrível que pareça eu uso o Facebook. Tem a salvação para o Facebook. Tem salvação para o Facebook. Ele está vivo. Olha aí, Marta. A gente acredita em você. Olha as métricas. Cara, eu gosto muito da ferramenta do Twitter que tem as listas então você pode criar uma lista sei lá sobre negócios e você segue os caras de negócios. Ultimamente agora estou usando o Telegram que é a nova moda. Eu entrei recentemente mas descobri estou usando lá aí segue lá Empiricus segue mensagem segue um monte de cara que está em um monte de coisa. E você falou um pouco de alguns aplicativos que você usa para te ajudar ferramentas e tal que apps que você usa para se organizar? Hoje o Asana Pro é vida até porque ele permite que eu tenha o controle do que está rolando na agência eu acho que você é um dos únicos caras que eu conheço que tem o Pro. Sério? Eu conheço muita gente que usa a versão gratuita não, super válido mas é para a nossa necessidade porque o Pro oferece algumas coisas que são bem interessantes e não partiu de mim a própria galera da agência falou opa a gente está precisando disso aqui e tal eu falei bora eu acho super justo se o cara é um aplicativo que me ajuda tanto eu vou financiar o cara e calendário vai calendar para mim sincronizado com a minha esposa cartola não eu fiz cartola um ano só e aí chega agora eu não tenho tempo por mais que eu eu não queria só jogar eu queria tipo não eu quero pesquisar exatamente os times e escalações eu quero estar meu Deus eu estou gastando três horas por dia só pesquisando o time da série B que vai escalar o cara não, não deixa agora isso aí e acho que deixar um tem alguma mensagem que você quer deixar para a galera que está assistindo aí para quem acha que tem o chamado de empreender e que Deus está falando com ele a respeito disso cara eu considero todas as pessoas que estão trabalhando empreendedores legal não só pessoas que estão começando business não só pessoas que estão começando algo novo se você entrou numa agência hoje se você entrou num jornal hoje você é empreendedor do reino lá dentro muito bom então se você entende esse shift essa mentalidade que pode mudar e tem que mudar no cristão de que eu sou empreendedor porque eu estou trazendo uma nova prática e um novo modelo de negócio talvez onde eu estou muito bom então na verdade todas as pessoas são empreendedores tudo bem o mercado chama de empreendedor aquele que é o novo business para você amigo graça favor expertise você tem que ser o melhor naquilo que você faz muito bom não adianta você querer empreender e ser abaixo dos outros você como cristão carrega uma marca de excelência porque o preço que foi pago na cruz é um preço excelente a mente de Cristo ela é excelente então você carrega uma marca de excelência então se você quer ser um empreendedor seja o melhor na sala que você entra você tem que ser o melhor na reunião que você entra você tem que ser o melhor incrível a empresa que você vai fundar tem que ser a melhor então se parametrize se paute pelo melhor muito bom suba a régua né suba a régua muito bom porque quanto mais cristãos tem esse shift esse mindset mais relevante os cristãos se tornam muito bom mais poder de argumento nós temos mais as pessoas perguntam o que você carrega que é diferente e aí você ganha a chance muito bom de trazer a redenção mas eu realmente considero e eu falo isso pra todo mundo cara não considere que a Big Wave é minha você tem tanto potencial pra ser o dono daqui e pra construir isso aqui quanto eu porque você carrega algo tão incrível do Espírito Santo único quanto eu então você tem potencial que só você pode trazer você é um empreendedor você tá construindo a Big Wave pra mim cara incrível muito bom poxa Denis muito obrigado que isso foi um prazer obrigado por no meio dessa semana você nos atender poxa pra gente uma baita aprendizado tá aqui com você uma honra mesmo obrigado e fica à vontade pra quando você quiser voltar e falar mais conosco tá certo é nosso prazer muito obrigado Denis a gente sabe que a gente não só sabe mas a gente viu que você tá na correria esses dias aí obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo pra gente e a gente acredita que o nosso propósito aqui é alcançar as pessoas com certeza alcançar pessoas que estão tentando achar o seu lugar no corpo mas a gente espera que isso aqui que a gente tá tendo caia no colo de alguém que ainda não conhecia a Cristo e ele vai despertar algo nele e acho que a gente atingiu isso aqui hoje muito obrigado muito feliz de fazer parte espero mesmo que dê certo porque eu gosto de pessoas que estão dispostas a pagar o preço pra mostrar os valores do reino em qualquer área então muito feliz de fazer parte com vocês amém muito obrigado valeu galera até o próximo valeu